Pronto, a gente já vai pronto. Então, vamos começar aqui agora, e eu quero falar sobre o segredo das pessoas felizes. Nós buscamos a felicidade. É algo que me parece que toda alma que vem a esse mundo, que nasce aqui, elas buscam essa felicidade. E, geralmente, a gente pergunta o que é a felicidade. Muitas pessoas podem falar várias coisas. Eu quero resumir para vocês que a felicidade é ter paz interior. Pode o mundo cair, pode estar caindo, pode faltar até o que comer, pode faltar até o que vestir, mas se a gente não tiver a paz interior, nós, de fato, não vamos conseguir viver. Então, cada alma que nasce aqui, nasce com guerras no seu interior. Alguns acreditam, outros não, mas é algo que eu acredito, que quando Adão come daquele fruto, o homem perfeito como Adão e Eva comem daquele fruto, ele comeu da tragédia. E quando ele come daquela tragédia, que foi aquele fruto, instalou-se em todas as almas várias feridas emocionais. E, talvez, não sei se vocês já viram, mas o relato lá vai dizer que, quando Deus vai se encontrar com Adão, Adão fala que ele teve medo de olhar para a luz de Deus, teve medo de conversar com Deus. Olha onde foi instalado o medo. Então, eu que acredito nesse criacionismo, e aí a gente vai se evoluindo com isso, o que eu vi? Eu vi que as pessoas carregam feridas desde Adão. Desde quando ele come aquele fruto. E se vocês observarem bem, as nossas feridas fazem com que a gente come o que come, que a gente fala o que fala, que a gente veste o que veste. E eu quero falar aqui algumas feridas, e essas feridas fazem com que vai aumentando esse vazio interior. Esse vazio que a gente sente, que muitas vezes, às vezes, alguns bebem, outros fumam, outros vão para a festa, outros trabalham muito, outros estudam demais, demais, outros trabalham demais, outros se envolvem em relacionamento, fazem dos seus maridos, ou dos seus filhos, ou da sua esposa, o centro da sua vida. Só que, quando nós fazemos de pessoas o centro da nossa vida, nós vamos entrar em quê? Em percas e decepções, frustrações. E quando nós entramos nisso, o buraco do vazio ao morto. Então, existe o segredo para que essas pessoas encontrem essa paz interior. Porque passar pela depressão, passar por um processo de ansiedade mais exagerada, todo mundo aqui pode passar. Ninguém está aqui que pode... Ah, não, eu estou ilesa. Não. Todo mundo aqui pode passar por isso. Mas eu vim aqui dizer para vocês que tem como sair disso também. E eu descobri que uma das coisas que a gente pode usar para sair dessas feridas, para sair desse vazio, é a gente adquirir o quê? a inteligência emocional. Interessante? A inteligência emocional. E eu vou perguntar para vocês, quem já ouviu falar da inteligência emocional? Quem já ouviu falar da inteligência emocional? Alguém aqui já estudou sobre a inteligência emocional? Não, não estudei. Olha para vocês. Estudei não é melhor. Olha, isso aqui deveria ser aplicado nas escolas. Por quê? Nós vivemos em quatro mundos. Quanto mundo nós vivemos? Quatro. Quatro. Mundo espiritual, mundo emocional, mundo mental e mundo físico. Vou repetir. Nós vivemos no mundo espiritual, mundo emocional, mundo mental e o mundo físico. E eu vou dizer para vocês quem manda, quem vocês acham que manda o mais? O mundo espiritual em vocês, o mundo físico, o mundo emocional ou o mundo mental? Emocional. Eu acho que o espiritual, eu acho. Ok. Espiritual? Será que manda mesmo? Eu já vou no emocional. Eu acho. Eu acho que a gente precisa ter uma ligação com Deus, uma fé, acreditar, né? Isso, sim. nós precisamos, só que o mundo emocional impede essa relação com Deus e impede a vida mental ficar bem e impede o mundo físico. Por quê? As nossas emoções governam a nossa vida. Então, por isso que a gente precisa se relacionar com Deus também para aprender a dominar as nossas emoções. e a inteligência emocional vai nos ajudar até melhorar a nossa conexão com a espiritualidade. E não tem a ver espiritualidade com religiosidade. Não tem nada a ver. Exato. Ser religioso é uma coisa, ser espiritual é outra coisa. Ok? E a inteligência emocional vai nos mostrar e nos ajudar a trabalhar esses outros três mundos, que é o mundo mental, o mundo físico e o mundo espiritual. Porque a inteligência emocional ela simplesmente vai nos fazer até o quê? Olha lá, autorresponsabilidade, que é algo que pensa assim que as pessoas não têm. Elas não têm responsabilidade em si mesmas. Então, elas falam assim, ah, foi o marido que me madurou, ah, foi o meu pai que fez isso, ah, foi minha mãe que fez aquela forma, ah, foi o meu patrão, ó, foi o meu colega. Elas se permitem ser o quê? Permitem que outros a governem. Só que cada um de vocês que estão aqui, acreditem, vocês têm o poder de ter o autogoverno sobre vocês. E é esse autogoverno que vai fazer com que a vida de vocês vá para frente, saia de um buraco, saia de um vazio. quando vocês decidem encarar essas dores, quando vocês decidem encarar os problemas e não fugir deles. Porque a maioria de nós, por termos feridas da rejeição, quem já ouviu falar da ferida da rejeição? Quem já ouviu falar sobre ela? A ferida da rejeição. Pega aqui pra mim, por favor. Aqui, a gente encontrou. Essa ferida aqui, a ferida da rejeição. Essa ferida é uma das mais responsáveis por suicídios no mundo. Essa ferida, ela é responsável por nós fugirmos dos problemas, porque ela tem uma máscara. Todo mundo que foge tem essa máscara da rejeição. Essa ferida, muitas vezes, pode vir desde o ventre materno. É uma das únicas que vem desde o ventre. Pode ter sido uma tentativa de aborto, pode ter sido algo que a mãe disse, eu não estou pronta pra ser mãe, instala-se essa ferida. Pode também ter vindo na hora que a criança nasce, eu estava esperando um menino ver uma menina. Antigamente, tinha muito isso. Essa ferida pode se dar quando nasce um irmãozinho mais velho, um irmãozinho mais novo, e a pessoa sente-se que ela perdeu o seu lugar. Eu estou sendo clara, simples, vocês estão entendendo? Sim, sim, está bem bom o áudio, pode continuar. E com a inteligência emocional, vai nos ajudar a encarar essa ferida pra alussarar. Eu sei, eu mesmo sou uma pessoa que por muitos anos eu quis que Deus me matasse. Porque eu tinha uma dor tão grande dentro de mim e minha vida não saía do lugar. Tudo estava bloqueado. E o meu maior desejo era Deus me mata, Deus me leva daqui, eu não aguento. Pra que eu estou aqui nesse mundo? Eu não sirvo pra nada aqui, só pra sofrer? Ainda bem que ele não respondeu. Ainda bem que ele não respondeu. Ele me deu a oportunidade de conhecer esse processo da inteligência emocional que foi a porta de abertura para a minha cura interior. A cura dessa ferida. E um dos problemas que a gente pede a Deus pra nos matar é que a gente quer fugir da dor. A gente quer fugir e essa vem da ferida da rejeição. Outro detalhe também, quando a gente tem inteligência emocional, a gente consegue nos perceber. Olha que lindo, você se percebe. então hoje eu consigo me perceber o quanto eu tô nervosa, o que me tira do sério, o que não me tira. Então, se eu perguntasse assim pra vocês, o que te causa raiva? Fala uma coisa só que te causa muita raiva. Ai, eu tenho tantas, Lu, mas, sei lá, injustiça. Injustiça, eu imaginei que você ia falar isso. A fé, qual a sua fé? Qual o que você acha? Pegou. Pegou fácil. Isso aqui me tira do sério. Quando o meu vô apronta... Quando o quê, Fê? Não entendi. Quando o meu vôzinho apronta, me tira do sério. Olha, quando o seu vôzinho apronta, Grace... O que que eu me me tira do sério? Eu acho que é a falta de empatia. Falta de empatia, ok. Luísa, tem alguma coisa que te tira do sério? Abre o seu áudio, Lu. Abre o seu áudio. Lu, teu áudio... Sumiu. Isso. Se tira do sério. A justiça. A justiça é falha. Muito falha. Isso, ok. Está vendo? Todos nós temos algo que nos tira do sério. Só que se nós focarmos em nós mesmos e nós nos tratarmos nisso para a gente parar de tirar do sério e a gente começar a praticar do que deve ser feito, vocês estão entendendo? Nós vamos ajudar pessoas também a pararem de praticar isso que nos tira do sério. Então, a inteligência emocional vai nos trazer alta responsabilidade, vai nos trazer essa percepção mais profunda e vai nos ajudar a gerenciar, por exemplo, o que eu faço com a raiva quando eu tenho raiva? É isso que é importante. Eu sinto a raiva, mas o que eu faço com ela? Eu esmurro, eu grito, eu ofendo. Então, a inteligência emocional vai nos ajudar ao te fazer com essa raiva. Que às vezes a gente não sabe, né, Lu? E aí a gente põe os pés pelas mãos, né? Exatamente isso, Elis. E outro detalhe, além de pôr os pés pelas mãos, que a gente acaba falando coisa com coisa, porque na hora da raiva, desliga-se o cérebro racional e só fica o cérebro emocional mais o cérebro reptiliano, que é o cérebro de autodefesa do nosso próprio organismo, do nosso instinto. Fica isso. O que que acontece? Além de muitas pessoas... Eu aprendi a contar até 10. Contar até quanto, Gris? Até quanto? Conta até 10. Conta até 10. Isso ajuda. Conta até 10. Quero um pouquinho e começo a pensar o porquê. Ok. Bom, isso ajuda bastante. Só que tem um detalhe aí. Nunca funcionou e eu já tinha razão, Cássio. Pra mim não funcionou. Pra mim não funcionou. Aí. É isso que eu vou falar agora. A questão toda é que cada pessoa funciona de um jeito. pra Grace pode funcionar. Pra mim não. Pra Elise sim. Pra Fê não. Pra Rafa não. Então, cada pessoa com a inteligência emocional vai descobrir o que vai funcionar pra você. Olha que interessante. Então, você vai gerenciar. Um outro detalhe. Tem pessoas que não falam nada, que não dizem nada, mas elas engolem a raiva. E o que que vai acontecer? Ela vai ter uma gastrite nervosa, ela vai ter um problema no fígado e ela vai ter um problema nos rins. Uma diabetes emocional? Também pode ter diabetes emocional que tem a ver também com feridas de abandono, que é outro tipo de ferida que já vem da alma desde o nascimento. A rejeição também pode dar essa essa diabetes emocional. Vocês estão entendendo? Eu estou um pouco mais para me encontrar, sabe? E nisso me ajudou bastante porque eu era uma pessoa que ia entrar em fônico. Eu acho que o áudio da Lu tá ligado, né? É, agora não deu mais cheiaço. Vocês estão entendendo? Então, para cada pessoa vai funcionar a sua estratégia e a gente vai aprender isso com a inteligência emocional. O que eu não posso é engolir e ficar com aquela raiva em mim. Geralmente, quando sentimos raiva, sentimos para avançar a pessoa, para atacar. Então, quando não atacamos no braço, atacamos na palavra. Por isso que nós precisamos da inteligência emocional para gerir isso. A inteligência emocional também vai nos dar foco e vai nos mudar a nossa atitude. Por isso que um dos maiores segredos das pessoas felizes é porque elas têm inteligência emocional. E na inteligência emocional, você vai descobrir que nós temos cinco emoções básicas. E eu vou falar para vocês. A primeira é o medo. O medo, como eu falei para vocês, foi dado desde Adão. Então, nós temos esse medo primitivo. O que a gente não pode deixar é o medo de nos paralisar. Só que tem um outro detalhe. Se a mãe sentiu muito medo quando estava grávida, essa criança com certeza já nasce com o medo muito mais, tá? Muito mais, como eu posso dizer assim, ela é muito mais sensível ao medo de que uma mãe era corajosa com a criança na barriga. Vocês estão entendendo? Então, é muito importante você saber como foi a sua gravidez. Se sua mãe foi muito ansiosa com você na barriga, com certeza, 99% dos casos essa criança vai ser ansiosa no futuro ou já nasce ansiosa. Então, o medo, por exemplo, a ansiedade, ela vem do medo geralmente, mas raiva também traz ansiedade. O medo, ou ele te impulsiona para fugir, ou ele te impulsiona para te paralisar, ou ele te impulsiona para agir. O medo é importantíssimo. Nós não podemos ficar sem o medo porque esse mente faz besteira. o que nos paralisa ali não fazer a besteira é o medo, mas o medo precisa estar controlado. Uma outra é a raiva que a gente já comentou. Ela impulsiona as mudanças e coloca em estado defensivo. Lembra que eu falei que vocês já entram no estado primitivo para se defender? Ela faz estabelecer limite quando nos sentimos atacados. A tristeza, ela ensina a gente lidar com as perdas e decepções da vida e permite descansar e recuperar as energias para recomeçar. Então, uma perca na família faz muita energia e quando vem a tristeza ela vai se paralisar um pouco, pressar um pouco, é o tempo que você recupera essa perca. O que não pode acontecer é ficar na tristeza. Por isso que a perca ou luto é em torno de 70 dias. Se passar disso, é necessário procurar um profissional para tratar o luto. Essas emoções que eu estou falando para vocês são emoções básicas do ser humano. Outra que nós temos, a alegria. Ela equilibra. Ela equilibra experiências de frustração, desilusão e afeto negativo. Olha que interessante, como a alegria ajuda. E nós temos também uma emoção muito primitiva do ser humano que é o amor. Que é a maior busca do ser humano. Que permite conectar as pessoas da forma mais profunda e real. E agora eu vou pedir que vocês façam a experiência. Eu quero que vocês mandem mensagenzinha agora para as pessoas que vocês amam e mandem para elas eu te amo. Vocês vão ver a reação que vai acontecer com essas pessoas. Mande aí eu te amo para todo mundo. Eu vou aqui se eu consigo soltar uma musiquinha. para vocês já irem mandando mensagem aí para o pessoal de eu te amo. Eu vou dar alguns segundinhos. Gente, vai demorar. Rapidinho aí. Manda aí para três, quatro pessoas. Rapidinho. Vai lá. Três pessoas. Rapidinho. E aí? E esperem pessoas dizerem coisas inusitadas. Não dizer se você bebeu, não dizer se você dá para morrer. As pessoas vão falar várias coisas. Eu mandei para os meus filhos aqui. Um está no celular e nem deu bolas. O outro mandou eu também. Olha que graça. Vocês estão entendendo? Oi, Bery. A Bery entrou com o celular do filho dela. Seja bem-vindo, Amore. A Mari também é minha vizinha. A Lu está lá limpando meu apartamento de Tôrros. Vai descansar agora, Lu. Depois termina. Então, meninas, vocês precisam entender que as pessoas estão buscando por amor. Só que o que acontece? Quando nós estamos feridos, nós fazemos o quê? Nós cobramos o amor. E o amor não pode ser cobrado. O amor é algo espontâneo, ele é dado. Só que, lembrando, a maioria das pessoas que estão no mundo estão feridas. Por causa de quê? Nós já nascemos, nós já viemos de Adão feridos. Então, quanto mais você cobra amor das pessoas, mais falta você vai ter dele. Interessante? Por quê? Porque o amor que se dá não será o suficiente para preencher o seu vazio. Entende? Vocês estão entendendo, meninas? Sim. Sim? Então, o que eu preciso entender agora? Ok, Lu, você falou que a inteligência emocional nos ajuda a ter isso. Ok. Então, o que eu preciso agora? Você vai precisar tratar, porque a inteligência emocional vai te ajudar a tratar essa ferida da rejeição. Olha para você ver como a alma nasce ferida. A ferida da humilhação. Entende? Da humilhação. Tem outra ferida. A ferida aqui, ó, Elis, da injustiça. Essa ferida. Tem também uma outra aqui, ó. Ferida da traição. Ok? E também temos a superproteção e a ferida do abandono. Essas três feridas aqui, essas duas feridas, que é a rejeição e o abandono, são as feridas que fazem mais as pessoas irem para suicídio. O vazio interior. O vazio interior, ele vem quando a criança não é preenchida ou não recebe suficiente amor no ambiente familiar. Lembrando, lembra que eu falei que essas feridas vêm desde Adão? Então, essas feridas vão passando de geração para geração. Se você tem qualquer uma dessas feridas, pode ter certeza que seus pais têm. E como eu falei para vocês, nós comemos igual a ferida pede. Por exemplo, a ferida da traição são pessoas que gostam de comer comidas crocantes. Olha que interessante. A ferida do abandono, as pessoas abandonam para não ser abandonada. Aquela pessoa tem dificuldade de dizer não. Porque se ela dizer não, ela acha que ela vai ser o quê? Abandonada. E o que vai acontecer? ela vai ficar como? No peso nas costas de tanto carregar os outros. Vocês estão entendendo? E aí, Lu, como é que eu faço para curar essa bagunça toda que Adão fez? Olhando para a criança que um dia você foi. E a inteligência emocional te ajuda. todos nós temos uma criança interior. E nós precisamos cuidar dessa criança. O maior segredo da vida é você cuidar da criança que um dia você foi. Quando você cuidar dessa criança, a inteligência emocional te ajuda a isso. Te ajuda a olhar para trás. Daqui para frente, você não consegue muitas vezes, por que daqui para frente? porque a sua alma, a sua criança está lá atrás ainda. Ela foi perdida em algum momento. E eu quero aqui fazer uma dinâmica com vocês. E eu quero perguntar, eu já estou me encerrando, tá bom? E eu já quero perguntar, quem quer fazer essa dinâmica comigo? Porque para a dinâmica eu vou precisar que vocês sentem, que vocês fechem os olhos. A Eli já te prontificou. quem mais quer fazer? Eu posso fazer em grupo. Ok? Isso. Aí eu vou precisar que vocês fiquem sentadas, certo? E que vocês fechem os olhos, porque eu vou ensinar vocês a encontrarem a criança que um dia vocês foram. curam. Vocês aceitam isso? Quer curar vazio? Sim. Quer curar dor? Sim. É na criança que vocês precisam curar. Porque é ela que sente tudo isso que vocês sentem. É ela. É ela que sente vazio. É ela que sente a carência do pai e da mãe. É ela. A maioria das mulheres que chegam aqui são mulheres que tentaram várias vezes suicídio. na hora que elas encontram a sua criança, na hora que elas começam a curar papai e mamãe lá na raiz. Papai e mamãe podem não ter feito nada, mas a criança entendeu em algum momento que ela foi desamparada, que ela foi abandonada, que ela foi rejeitada, mesmo que papai e mamãe trabalhavam. Olha pra você ver. Às vezes papai e mamãe só deixou na escola. Às vezes pediu a vovó pra cuidar. Pediu o vovó pra cuidar. E a criança vai estar lá ou a mamãe não me ama. A mamãe não me aceita. Vocês estão entendendo? São coisas simples por causa dessas feridas que a alma já veio desde o ventre. Então, se você quiser mudar a sua vida, você primeiro vai precisar mudar aqui dentro. Você vai precisar se resgatar. Você vai precisar olhar pra você. porque a pessoa mais importante do mundo chama-se quem? Eu. 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 Então, os filhos não são mais importantes do que eu. O meu marido, o meu cônjuge não é mais importante do que eu. O meu trabalho não é mais importante do que eu. A minha mãe e o meu pai não é mais importante do que eu. Há pessoas que perdem a mãe e o pai e dizem, eu perdi a minha vida. Pelo contrário, agora que você vai crescer mesmo. Agora que você vai virar mulher. Agora que você vai virar homem. Porque a gente passou a vida toda sendo a criança ferida. Mas chegou o momento agora da gente olhar pra dentro de nós. E lá dentro de nós encarar essa dor. E lá dentro de nós a gente se curar. Se vocês entenderem isso exatamente que eu estou falando, quiserem depois assistir, reassistir, vocês vão entender que eu quero dizer pra você que a inteligência emocional vai fazer você olhar pra onde? Pro outro? Também. Mas primeiro você vai olhar pra você. Há lixos do passado que é necessário soltar. Há experiências que você está presa lá e a sua alma se desfragmentou. Cada pedacinho seu foi ficando lá no passado. Há pessoas que o pedacinho da alma dela, nossa, eu estou me arrepiando todinha. Há pessoas aqui que pedacinhos da alma dela ficou preso desde o ventre da mamãe. Há outros pedacinhos quando ela era bebê, há outros pedacinhos mais grandinha, há outros pedacinhos lá na adolescência, há outros pedaços em vários relacionamentos, até em trabalhos. Várias de vocês, pedacinho de vocês foram ficando e agora esse vazio só vai aumentando, esse vazio só vai aumentando, esse vazio só vai aumentando que a gente quer acabar com essa dor de qualquer jeito e a gente pensa e não encarar essa dor. Mas se você não encarar essa dor, você não sabe o que vai acontecer do outro lado. Eu sei o que vai acontecer do outro lado, mas eu preciso preparar vocês para contar o que acontece depois da morte. Mas agora eu quero te dizer, faça o que for possível, mas se cure aqui. Porque é possível se curar aqui, é possível curar essa dor, é possível aliviar a dor que dói na sua alma. todo mundo aí está pronto? Elis, está tudo bem, princesa? Está tudo bem, princesa? Elis, está tudo bem? Ok? Tá, entenderam, meninas? Todo mundo está pronta? Alguém quer falar alguma coisa aqui antes de eu ir para o processo? Luísa, pode abrir o áudio. Está cortando, né? Oi, Luísa, abre o seu áudio, filha, por favor. Eu queria falar uma coisa para ti, que para mim é muito forte. Quando eu fui na... Pode falar, Lu. Estamos ouvindo, está tudo normal, Elis. Eu queria te falar uma coisa que é muito importante para mim. Quando eu fui nascer, fazia um mês que meu pai havia falecido e a minha mãe ficou comigo mais quatro meses na barriga. e quando eu fui nascer, ela insistia em medo, medo de me ganhar. Eu cresci ouvindo isso da minha avó a minha vida inteira. Até ela falecer. Isso me pesa tanto, me pesa tanto. Ok. Tá, eu vou... Ô, Luísa, fecha os olhos para mim, por favor. Vou aplicar uma técnica na Luísa, Elisa, ok? Ok? Vou aplicar uma técnica na Luísa. Eu quero que você feche seus olhos, Luísa, nesse momento. Todo mundo com áudio fechado, ok? Só a Luísa. Luísa, eu quero que você agora, nesse momento, pense que você está lá no ventre da sua mãe. Pense lá. Que você está lá no ventre dela. Vai pelos seus sentimentos e pelas suas emoções. Apenas sinta, se permita sentir. E agora, nesse momento, se todas quiserem fazer, podem fazer, tá bom? Aí, na parte, na vez que for na Luísa, eu vou falar a vez dela e não vai ser vocês, vocês vão saber, tá bom? Eu quero que todas agora pensem que vocês estão lá no ventre da mamãe. Lá dentro. Respirem fundo, solta o ar pela boca, lentamente. soltem pela boca, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca lentamente. Isso, de novo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca lentamente. E agora, imagine que vocês estão lá no ventre da mamãe. Lá no ventre. E lá no ventre da mamãe, vocês podem ver que está tudo escuro, não dá pra ver nada. Tudo escuro lá. Tudo que a mamãe sentiu, vocês sentiram com a mamãe. Só que agora nós vamos fazer algo diferente. Eu quero que, nesse momento, vocês veem, vejam, que vem uma luz de Deus. Uma luz muito linda, branquinha. Essa luz vai entrar agora lá na barriga da mamãe e vai iluminar vocês. É a luz do amor. Vocês sintam o amor. Sintam o amor. Respire fundo e fala, eu me permito sentir o amor. Declare com sua mão. Eu me permito sentir o amor. Eu me permito sentir o verdadeiro. Eu me permito sentir o verdadeiro. Isso. Deixa essa luz agora cobrir você. E você vai começar a sentir uma paz muito grande porque essa luz de Deus traz também duas proteções que são dois anjos que vão cuidar de vocês. E vocês vão ver isso. E vocês agora que vão descansar. Vão ficar bem tranquilas agora que além de ter o amor do Pai através dessa luz, ele enviou ainda mais dois anjos para cuidar de cada alma aqui. E você vai sentir isso. Isso. Sinta. se permita sentir. Se permita. E nesse momento eu quero que vocês comecem a sentir esse amor na medida que vão crescendo no ventre da mamãe. E vocês vão sentir que esse amor vai agora, além de cobrir vocês, vai envolver vocês por dentro. Vai lá no coraçãozinho aonde você sente dor, aonde você sentir angústia e na hora que essa luz chegar lá, você vai ver esse peso que sentia no peito, esse incômodo no peito vai sair. Quando eu disser no três, a luz vai entrar e vocês vão ver essa angústia, esse peso, essa escuridão sair. um, dois, dois, três, isso. Coloca a luz agora do amor de Deus e vê saindo. Isso, muito bom, sinta o amor. Na medida que vocês estão crescendo agora na barriga da mamãe, vocês vão nascer. E agora, Luísa, nesse momento que você vai nascer, Luísa, eu quero que você veja, que todas vocês aqui vejam, vocês vão entrar na cena do parto agora. E você vai se ver nascendo. Só que você não vai se ver sozinha, você vai ver a luz do amor com você. E mais dois anjinhos bem grandes protegendo você e sua bebê. Quando eu disser no três, vocês entram na cena do parto e vejam agora o amor sendo manifestado, independente de como foi o parto. Um, dois, três, isso, vê você nascendo. Sente agora o amor. Me permita. Luísa, veja o amor. Fê, veja o amor. Cada uma de vocês sinta o amor agora. Fala, eu me permito sentir o amor. Eu me permito sentir o amor. Eu me permito viver no amor. E agora, nesse momento que você vê você nascendo, você vê sua mamãe te pegando no colo e te dando todo o amor. Nós não sabemos o que essa mulher passou. Não sabemos o que ela sentiu. Não sabemos. Mas nós podemos agora colocar amor em tudo que a gente quiser. isso, sinta a paz. Respira fundo e sinta a paz. E agora, Luísa, depois Eli, depois Fê, depois Grace, todas vocês que estão aqui, que vocês veem a mamãe de vocês com vocês no colo, vocês agora vão pegar a criança de vocês. Faça um gesto com a mão como se pegasse a bebê. Isso, acolhe ela agora perto do seu coraçãozinho. acolhe você. Dá amor agora pra sua criança. Dá amor pra ela. E diga pra ela, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Cássia. Você nasceu com uma missão e eu vou te ajudar a cumprir essa missão. Ajuda. Eu quero dizer que você não está sozinha. Você tem o amor do papai do céu e tem um meio amor. Isso, dá um cheirinho à sua criança, sinta o cheirinho do bebê e dá amor pra ela. Fala, você não precisa mais sentir medo. Eu estou aqui pra te proteger. E eu quero apresentar pra vocês a missão que a Pai do Céu vem pra proteger a gente. isso. Agora você vai colocando amor nessa criança e você vai vendo agora essa criança crescendo, crescendo. E aonde tiver medo agora, vocês vão colocar amor. Então, tudo que seus pais falaram, tudo que algumas pessoas falaram que vocês não gostaram quando eram crianças, eu quero que vocês vejam agora através do olhar do amor e foi tudo para o crescimento do interior. Então, pegue essas palavras agora e transforme em palavras de amor. Podem começar. Vai transformando isso em palavras de amor. Tudo que vocês ouviram, tudo, tudo, vai transformando em palavras de amor. Isso. Isso. Muito bom. Vai transformando em palavras de amor. Eu quero que vocês vejam as suas crianças agora, os seus bebezinhos. essa criança lida agora, cheia de amor, muito iluminada. E eu vou agora e vocês colocam lá dentro, dentro do estômago, você é no perfeito, toca lá dentro agora e deixa o frente cheio. Frente. Lá onde você sentir a ansiedade, onde você sentir aquele fome, coloca lá dentro e fala, eu te amo. Você é a pessoa mais importante da minha vida. importante da minha vida. Eu sinto muito. Eu te amo. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu sinto muito. Eu te perdoo. Eu me perdoo. e eu vou cuidar de você daqui pra cá. E agora se veja agora iluminada de amor. Muito amor. Respire fundo, vou abrir os seus olhos e eu quero aí ouvir duas meninas aí me contando como é que foi a experiência. Podem abrir seus olhos e contar. Lu, como é que foi pra você? Aí, minha amiga. Tá melhor, Lu? Tô, tô bem. Precisa tratar mais profundo, Lu. Isso foi só uma pinceladinha de nada. É. Eu sei, eu tô em tratamento, eu sei. Mas precisa tratar a criança interior. Se não tratar ela, nós não saímos disso. Só vamos ficar de terapia em terapia, remédios em remédios. E aí, a gente precisa ir lá, pega essa criança, limpa essa criança, ressignifica, trata e põe no coração de novo. Vai fazendo isso cada idadezinha da vida. aí depois vai pra fase da adolescência, depois tá fase adulta. E aí você se completa. É, eu sei, eu tenho que tratar a criança interior. Eu sempre, eu sempre digo, né, Lu, pra gente amar um filho, né, um esposo, uma mãe, a gente tem que se amar, né? Se a gente não tá de bem com a gente, se a gente não se ama, a gente não vai amar o próximo, né? Não. A gente vê tanta gente de mal com a vida, tanta gente rancorosa e não é isso que a gente quer, né? Parece que, que hoje em dia, parece que é anormal tu ser gentil com as pessoas, tu, quando a gente, às vezes a gente vai em algum lugar e é atendida bem, a gente se surpreende, né, pelo bom atendimento onde deveria ser, né, o normal ser bem o bom atendido, sabe? E aí a gente, eu falo da injustiça porque a gente vê tanta injustiça, sabe? Né? E a gente aprova, né, Lu? Essa minha amiga aqui, né? A gente aprova de que, mas eu sempre acredito, a injustiça quem faz é o homem, né? E a justiça quem faz é Deus. E a gente tem que acreditar e confiar no nosso Criador, né? E ter fé nele, independente da nossa crença, né? Independente da nossa crença. Que ele e ele vai estar junto de nós sempre. E grande parte da gente enfrentar, eu sempre digo, a gente tem amigos, a gente tem, né? Mas a gente tem que se ajudar e a gente tem que se amar acima de tudo, né? Tem muitos dias que a gente levanta triste, com vontade de chutar o balde, de, né? De desistir de tudo, como tu disse, mas a gente não pode não deixar de ser corajoso e de enfrentar a vida. Acho que a coisa mais bonita da vida é a gente ter coragem de enfrentar. Isso! É lindo. E desistir, eu nunca desisti por nada na minha vida, né? E sempre digo, às vezes vem desafios cada dia mais difíceis e vamos levando um dia de cada vez. E enfrento, né? E, nossa, fiquei maravilhosa, maravilhada com a tua dinâmica. e foi Deus que te colocou no nosso caminho e todas essas pessoas que estão aqui hoje ouvindo essas tuas palavras são pessoas que tu pode ter certeza que precisavam e que foi Deus que te colocou no caminho para ouvir, né, as tuas palavras. A Bery, e a Lu, a Fê, a Grace, acho que a tua mãe, né, Fê, que também está aí, né, nos assistindo. Tá. E é uma pena que mais pessoas não conseguiram entrar, mas essa live ela vai ficar registrada para depois a gente colocar no grupo e tu pode ter certeza que essas tuas palavras hoje mudaram a nossa vida e vão mudar a vida de muitas pessoas. Obrigado, obrigado mesmo. Se algum dia tu vir para o Sul e precisar de mim, tu pode contar comigo sempre, eu vou estar sempre orando, né, para que tu cada vez possa estar levando essa palavra linda que tu leva para muitas outras pessoas e mudando a vida de muitas pessoas. Oi, Elisa, não é só contigo, né, com nós. Completo as palavras da Elisa, completo as palavras da Elisa te agradecendo e dizendo que Deus sempre te abençoe, né, e que tu leve esse teu trabalho para frente, né, que siga. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão toda minha, em conhecer vocês e gravem nos seus corações. Eu preciso tratar a minha criança. O maior segredo da minha felicidade. Ô Lu, eu só vou complementar uma coisinha aqui depois a Fê, acho que quer falar. A parte mais importante é a doação voluntariada, né? São poucas as pessoas que têm esse coração, sabe, para se doar. Quando a gente às vezes pede uma palestra, alguma coisa, a maioria das pessoas vem querendo cobrar alguma coisa, né? E isso eu preciso te agradecer de coração. Que tu te dispôs a ficar esse tempo com a gente, né, sem nada em troca. Então, né, nossa... Papai que é bom, papai é bom. É, só gratidão mesmo e pedir para que ele te abençoe sempre. é a gente que ganha, né? É a gente que ganha, né, quando a gente dá alguma coisa. A gratidão é toda minha. É. Toda da nossa equipe. Gratidão. eu queria comentar que é muito importante para mim, mesmo já tendo feito um pouco dessa técnica, que a gente aprende muito, né, mas eu tive uma sequência de abandonos. desde o ventre, eu sei disso, de pai jogar coisa, não querer o filho. Fui abandonada com oito meses. Tive um abandono, eu falo que fui abandonada por parte de mãe duas vezes, porque a avó que me criou faleceu, vai fazer um ano mês que vem. Então, foi uma sequência. Mas, com tudo que me aconteceu até hoje, eu sempre pensei em dar uma moça. Sabe, eu sempre penso isso comigo, eu sempre dou. O que me faltou é o que eu tento transmitir para os outros. O que me faltou, o que me falta eu tento dar para os outros. Parabéns, meus amigos. Eu tenho que estar com a Lu, a Fernanda, a Elis, o Rafa, todos, todos, eu amo muito vocês. Vocês sabem. Não é o Rafa, é a Berenha. Eu sou prova viva que ela ajuda, viu? Ontem eu estava muito mal, ela me ajudou muito. Se não fosse ela ontem, eu não sei o que eu faria. Ela me tirou do marrom ontem. Que bom, parabéns, meninas. Ô, Grace, mas tu foi abandonada, mas nós te adotemos, não te preocupe. que gracinha. Metade eu sou mãe dela e a outra metade a Fernanda é. Mas a Lu também, agora eu adotei a Lu hoje. Adotei faz tempo. Já é a irmã mais velha, já. Mas a Berenha não fica se escapando não, tá? A Berenha também é filha do coração. Não, a Berenha está longe, a Berenha, é só se ela voltar para cá. Nem vem. Mas no nosso coração ela está sempre pertinho, não é, Berenha? Parabéns, meus amores. Que bom ver esse amor doador de vocês. Até minha rede social, tá? Arroba Terapeuta no Freire. Tem bastante técnicas lá que vão ajudar vocês mais ainda a tratar o interior. Tá bom? Eu coloquei o link, tem o link no grupo, tá, Luna? Ali na todas as redes sociais que tu tem, eu já coloquei no grupo. Vou compartilhar depois ali no grupo também. Eu vou deixar depois vocês ali uns minutinhos para vocês se despedirem do grupo daí, tá? Porque eu também sei que vocês têm, né, N coisas para fazer. Não, eu vou ter que sair porque eu estou morrendo de fome porque eu estou na casa da Luz e ela me deixou sem comida, tá? Eu vou ter que comer alguma coisa. Come, mulher. Tá, gente. Tá bom, meus amores. Um beijão para vocês. Obrigada pelo carinho e pela atenção. Espero ter ajudado vocês. Ajudou muito. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Deus abençoe, tá? Fiquem com Deus. Amém. Beijo. Beijo.